administrativas tomadas pelos municípios e pelos governos estaduais. Hoje em dia, em resumo, já não é mais necessário que um determinado município obrigatoriamente matricule cada vez mais meninos no ensino fundamental para trazer de volta recursos do Fundef que existia, porque o Fundef só fazia referência ao ensino fundamental. Hoje em dia não. Hoje em dia uma matrícula em creche, uma matrícula na educação infantil ou num programa de educação de jovens e adultos, também tem valor e, portanto, é um fator de receita para os municípios. Esse processo do Fundef, o Fundef é novíssimo, ele começou a funcionar na sua quase plenitude este ano, na maior parte do Brasil. Eu digo quase plenitude porque alguma parte ainda haverá de ser completada o ano que vem e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Em São Paulo, por exemplo, o Fundef está em pleno funcionamento, ele envolve todas as matrículas apuradas pelo Censo Educacional do MEC em todas as etapas e modalidades de educação básica e, ainda por cima, envolve também todos os recursos mobilizáveis. Eu digo isso porque durante três anos houve um processo gradativo de implantação do Fundef previsto em lei, mas ele está praticamente em plena operação na maior parte dos estados brasileiros, envolvendo, portanto, todos os alunos e todos os recursos. Vantagens em relação a isso. Nós vamos passar, a partir da existência dessa nova legislação e desse sistema de financiamento da educação, a viver um outro processo, de alguma forma, indutor. Indutor, principalmente, da expansão em algumas áreas que estavam meio trancadas, que é o caso, principalmente, da educação infantil. Portanto, o mercado de trabalho brasileiro da educação, é a minha previsão, ele está em expansão nos próximos anos, principalmente a partir de contratação e demandas contratadoras de novos profissionais qualificados, tanto em relação à educação infantil, quanto à educação de jovens e adultos, quanto também em relação ao ensino médio. Isso em termos de uma demanda quantitativa. E, claro, levando em consideração as minhas primeiras palavras, haverá, e eu acho que isso como pressão de política pública, ou sobre políticas públicas, cada vez mais, uma pressão para que o dinheiro da educação possa ser colocado a favor de resultados de qualidade, de uma maneira mais plena. Aqui, alguns dados específicos. Só lembrando que o Fundeb, ele traz algumas novidades, entre elas uma complementação mais robusta da União, em relação aos estados que contam com muito maiores dificuldades, pelo seu nível geral de desenvolvimento econômico e social. Então, há uma complementação da União, que chegará este ano de 2010, próximo ano, na casa dos 7 bilhões de reais por ano, mas esse dinheiro da União só chega nos estados mais pobres, entre eles os estados do Maranhão, Paraná, Bahia, Ceará, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e, talvez, o estado do Amazonas, que está já no limiar entre os estados que devam ou não receber algum tipo de complementação da União. Não estou entrando em detalhes, mas a lei do Fundeb, ela tem toda uma forma de calcular essa complementação. Para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tudo mais, não há nenhum tostão a mais de recursos vindos do Fundeb, vindos pelo Fundeb ou por causa do Fundeb. Só os estados mais pobres do Brasil, em que a União, exercendo o seu papel suplementar e de apoio, faz esse apoio, que são cerca de... esse ano, cerca de 5 bilhões de reais, e o ano que vem, isso chegará a 7 bilhões de reais, cerca de 10% de todos os Fundebs do Brasil. Aqui é apenas um quadro... Bom, e uma informação aqui, quase que final, nesses slides que eu estou demonstrando, para dizer a respeito do funcionamento. O Fundeb, eu dizia, é um fundo em que cada estado tem o seu Fundeb. São Paulo tem o seu Fundeb. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba, cada um tem o seu Fundeb, e esse Fundeb, ele é formado pela contribuição obrigatória, compulsória, de cada município e também dos governos estaduais. Uma fatia do ICMS, o ICMS é o principal imposto destinado para a educação. 20% do ICMS, antes de chegar a um determinado município, qualquer município, ele já é, vamos dizer assim, confiscado, ele já é pego, e vai diretamente para a formação desse fundo. A mesma coisa nos outros impostos, o IPI exportação, aqui o Fundo de Participação do Município, o Fundo de Participação do Estado, Imposto Territorial Rural, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, IPVA, enfim, essas são as fontes que constituem a cesta de impostos vinculados ao Fundeb. Então, sempre lembrando, em cada parte do Brasil, todos fazem a sua contribuição compulsória para a formação do respectivo Fundeb. O dinheiro que é mandado para esse fundo, portanto, constituído a todo tempo, por isso é chamado fundo contábil, e cada fundo, ele é de natureza estadual, esse dinheiro, ao mesmo tempo que chega, esse dinheiro sai, e sai na proporção do número de estudantes matriculados em cada etapa e modalidade da educação básica. Portanto, se eu tenho mais alunos matriculados no ensino fundamental, eu vou ter, portanto, mais recursos do Fundeb. Se a minha matrícula na área da educação infantil está crescendo, será cada vez maior a minha receita relacionada ao Fundeb. Se os estados querem aumentar a sua matrícula no ensino médio, já que o ensino médio é responsabilidade exclusiva dos governos estaduais, os estados vão receber sempre, porque cada aluno matriculado, ele representa como se fosse uma unidade monetária. Quer dizer, mais alunos, mais dinheiro de volta, porque o dinheiro já foi. Estava dizendo, 20% é a contribuição obrigatória, a receita sempre dependerá do número de alunos matriculados. Bom, os elementos fundamentais que eu gostaria de destacar, ao dizer a respeito do financiamento da educação, e da educação da qualidade, é que nós temos hoje alguns ingredientes que permitem, principalmente aos gestores e aqueles que trabalham com a educação pública em geral, a terem um horizonte de, o que eu poderia dizer, de governabilidade, de previsibilidade muito maior. Nós estivemos, ao longo dos últimos anos, dentro de um campo de certas incertezas, até porque o Fundeb, que era o principal elemento estruturador do fluxo de recursos de educação, estava para acabar como acabou. Nem se sabia o que viria depois do Fundeb, e veio o Fundeb. O Fundeb tem um horizonte de funcionamento muito maior. Ele vai, 14 anos de existência, portanto, ele vai até o ano de 2020. E com regras muito mais claras, com o sistema de acompanhamento e controle social muito mais estruturado, ainda embora com alguma imperfeição, mas muito melhor estruturado, portanto, um sistema que permite que decisões sejam tomadas em favor da educação, e da educação de qualidade, com muito maior segurança, que é tudo aquilo que os gestores educacionais precisam. Quem trabalha diretamente em educação sabe perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Os gestores de educação, e eu sou um gestor na área educacional, no Brasil raramente tem controle direto sobre os recursos da educação. Os recursos da educação que são vinculados por essas leis todas, e que, na realidade, são cobrados pelos tribunais de contas, e podem levar até a impedimentos dos prefeitos e tudo mais, são coisas que estão, em geral, na área administrativa e financeira das prefeituras municipais. E a mesma coisa nós podemos dizer em relação aos governos estaduais. Raros são os secretários de educação estaduais que têm controle efetivo do trânsito desses recursos para a educação. Pois bem, isso sempre foi um problemão para quem faz gestão educacional dos sistemas educacionais, e até um problema sério para o gestor educacional da própria escola, porque a escola também não detém recursos, essas coisas ficam muito mais centralizadas. O que é que está mudando?